Bom, nossa próxima anotação, ela ajuda a gente a limitar as funções inferiormente, né? Por coisas que são menores do que a função. Então, de novo, pega um n inteiro positivo e duas funções positivas. A gente diz que f de n é igual a ômega de g de n, ou é ômega de g de n. Se existem constantes positivas, diz que f de n é sempre maior ou igual a c de g de n. Então, c vezes g de n limita f de n inferiormente, né? Mas isso basta que aconteça sempre que o n for maior que o certo n₀, tá? Então, de novo, aquela ideia aqui, a gente tem uma função f de n e uma função g de n que, aliás, uma função c vezes g de n que pode agir de formas estranhas, mas o importante é que a partir de um certo ponto, mesmo que eu não saiba especificar exatamente qual ponto é esse, mas a partir de algum ponto, c vezes g de n vai ser sempre menor do que f, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que f é ômega de g, f é limitada superiormente por g. Então, eu vou pegar a mesma função de exemplo que a gente estava vendo antes, 5tn mais 3t. Essa mesma função, a gente pode usar a notação o, a notação ômega para ela, tá? Porque a gente consegue limitar ela superiormente ou inferiormente. Então, para essa função, 5tn mais 3t, veja que isso certamente é maior do que 5tn, né? Porque eu tinha 5tn antes somado a alguma coisa, agora eu só tenho 5tn, então certamente essa expressão aqui vale. E, bom, aqui a gente já tem uma constante que multiplica n, né? Uma constante que multiplica aquela função ali que eu chamei de g1. Então, por definição aqui, né? E como a gente não precisou fazer nenhuma observação com relação ao n aqui, posso tomar um n0 valendo 1. Então, a gente acabou de mostrar que f de n é ômega de g1 de n. Ok? E agora com relação ao g2, será que a gente consegue dizer que 5tn mais 3t é maior ou igual a alguma constante vezes n ao quadrado? Para todo n maior do que um certo n0, né? Se a gente conseguir dizer isso, então f de n seria ômega da g2, né? E aqui, de novo, entra a intuição, né? Aqui o que está dominando é o n. Aqui o que está dominando é o n ao quadrado. Quem que é maior? É claro que é o n ao quadrado, né? A gente nem precisa pensar muito para perceber que o n ao quadrado é realmente maior do que n. Então, não vai ter como isso aqui acontecer. Só que a gente precisa provar que isso é verdade, que isso aqui não vai acontecer. Não posso só dizer que é por intuição. Por intuição eu sei que n é menor do que n ao quadrado, então 5tn mais 3t. Porque, veja, eu não estou comparando n contra n ao quadrado, né? Eu estou comparando 5tn mais 3t contra alguma coisa que multiplica o n ao quadrado. Será que não tem chance mesmo? E se esse c aqui fosse 0 depois 0, 0, 0, 0, 0, 1? Será que ainda assim eu não conseguiria? Então, por isso que a gente precisa formalizar essa ideia de notação, e precisa fazer esses exemplos provando as coisas, né? Depois a gente vai usar isso intuitivamente na vida, mas por enquanto a gente precisa saber por que isso vale, tá? Então, vamos supor que f de n seria ômega de n ao quadrado, tá? Se for verdade que f de n é ômega de n ao quadrado, isso deve valer para alguma constante C, né? Sempre que o n for maior do que o n0, mas isso deve valer. Então, vamos supor que isso acontece. Acabei de inserir essa informação. Vamos supor que isso acontece. Se essa expressão é verdadeira, então, eu posso dividir tudo aqui por n ao quadrado, né? E isso vai fazer com que essa parte aqui suma desse lado, né? E a gente aqui desse lado fique 5t sobre n, mais 3t sobre n ao quadrado, maior ou igual a C, certo? Então, se aquela expressão era verdade inicialmente, qualquer manipulação que eu fizer nela vai ter que se manter verdadeira. Qualquer manipulação válida dentro da matemática. dividir por n ao quadrado, tá ok também porque o n é diferente de zero. Então, agora a gente tem essa expressão que equivale a aquela inicial, então, ela é verdadeira. Deve ser verdadeira também. Só que veja, o que eu tô falando? Eu, a minha constante C que existe, que eu assumi que ela existe, ela é sempre menor ou igual a qualquer coisa, qualquer valor que essa expressão aqui assumi, pra qualquer n que for maior ou igual a um certo n zero. Só que conforme o n cresce muito, esse valor tende a zero e esse valor tende a zero também, né? Como que eu vou encontrar uma constante ainda menor, positiva, né? C é uma constante positiva. Como é que eu vou encontrar ela ainda menor do que essa expressão pra poder afirmar que isso vai sempre valer, né? Impossível. Isso é realmente impossível. Então, o que aconteceu? A informação extra que eu assumi, que era que o f de n seria a ômega daquilo ali, não pode ser verdade. Então, a gente acabou de provar que f de n não é ômega de n ao quadrado, certo? E com isso a gente consegue ter bastante intuição de várias coisas também, né? 5 tn mais 3t certamente não vai poder ser maior do que uma constante vezes n ao cubo, do que uma constante vezes n à quinta, né? Ou do que n vezes log n. Qualquer expressão que seja, né? fundamentalmente maior do que n, não vai ter como você limitar n por baixo. E do mesmo jeito que a gente provou que 5 tn mais 3t era maior ou igual a uma constante vezes n, então a gente, né? Isso aqui é maior ou igual a 5 tn. Certamente isso aí também vai ser maior do que 5 t raiz de n, né? Porque a única diferença dessa expressão pra essa é que a gente diminuiu o expoente do n, então certamente isso aqui vale, né? Mas então eu tenho a minha expressão maior ou igual a uma constante vezes raiz de n. Ou seja, f de n de fato é ômega de g3. Ou melhor, né? Ômega de raiz de n, ok? Por ideias parecidas, a gente consegue mostrar que fn é ômega de log n, certo? Ela é limitada por baixo, por log n. f de n também, pra não ficar repetindo aqui, né? Ela também é ômega de 1, certo? Ela é limitada por baixo, por uma função constante. E aí ela não vai ser também por algo parecido com o que a gente fez ali pro g2. Ela não vai ser ômega de n a décima. Não vai ser ômega de n log n. Aliás, a gente não precisa nem ir tão longe assim. Ela não é ômega de n elevado a 1,0001. Isso já não vai ser verdade. Mas ela é, por exemplo, ômega de n elevado a 0,9999, certo? Então, de novo, né? A gente vai querer usar essas notações de forma intuitiva no futuro, principalmente nas próximas aulas. Só que a gente precisa saber por que a gente pode usar elas, tá? Então, por que que algo é ômega? Por que que algo não é? Por que que algo é ópico? Por que que algo não é? E isso que eu fui provando aqui pra vocês é mais ou menos a ideia que a gente sempre vai usar pra provar essas coisas mesmo, tá? A gente vai ver mais exemplos depois. Pra finalizar essa parte aqui, a gente tem uma terceira notação, como eu disse, né? Pega lá de novo um inteiro positivo, funções positivas. A gente diz que f é θ de g, ou é igual a θ de g, ou é θ de g. Se existem duas constantes positivas, temos c2 e uma terceira constante n0, tais que f de n está entre c1 que multiplica gn e c2 que multiplica gn, tá? Então, f de n é sanduichada aí pela mesma função gn, de um lado multiplicando por uma constante e do outro por outra, tá? Que podem ser iguais também, tá? Nada impede aqui nessa definição que a gente fez. O importante é que existam duas e que essa expressão aqui valha, sempre que o n for maior que um n0, tá? Bom, dessa definição de θ, o que a gente está vendo? Que quando a gente mostra isso, a gente está mostrando que é ômega, que f de n é ômega de g. Quando a gente mostra esse lado, a gente está mostrando que f de n é o, tá? Então, a única forma de algo ser θ é sendo o e ômega ao mesmo tempo, ok? Então, a gente consegue, dessa definição de θ, inferir essa outra forma aqui, que acaba sendo uma outra forma de definir θ também, né? A única forma de ser θ de g é sendo o ômega e o azão de g, né? Da mesma g. A ideia disso aqui num desenho, né? É que a gente vai ter aqui f e aí uma função g que multiplica um valor c1. E veja que aqui é a mesma função g quando eu multiplicar um outro valor pra ela aí, né? Então, tem que ter o mesmo comportamento, né? Porque é a mesma função, só que eu estou multiplicando ela por um outro. Aliás, aqui eu tinha chamado de c2, né? E aqui c1, certo? A partir desse momento aqui, por exemplo, desse n0, a partir daqui, f de n vai estar sempre entre as duas. Então, f de n, ela tem praticamente o mesmo comportamento da g, né? E a gente tem essa liberdade aí de multiplicar a g por constantes pra realmente garantir que f de n esteja ali. Então, peguei de novo a nossa função de exemplo, 5tn, porque, de novo, pra uma função eu posso usar as três notações, tá? Será, então, que 5tn mais 3t é θ de n, né? Ou será que eu consigo dizer que 5tn mais 3t é menor ou igual a alguma constante vezes n e é maior ou igual a alguma outra constante vezes n? Sim, e a gente já até viu, né? Então, se eu colocar aqui 5, aliás, 5tn, e aqui eu posso colocar 8tn, né? Isso aqui vale? Isso aqui é verdade. Então, de fato, f de n é θ de n, certo? Eu nem precisava realmente ter refeito aqui por causa dessa segunda definição que eu dei. A gente já tinha mostrado que ela era o osão de n, já tinha mostrado que ela era ômega, então ela vai ter que ser θ. Será que f de n é θ de n ao quadrado? Será que a gente consegue dizer que 5tn mais 3t é menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado e é maior ou igual a uma constante vezes n ao quadrado? Bom, essa parte aqui a gente consegue. A gente consegue, por exemplo, dizer que isso aqui é menor do que 8tn ao quadrado. Só que aqui a gente já viu que não vai conseguir fazer, né? A gente não consegue provar ômega aqui. Então, não tem como f de n não é θ de n ao quadrado. Ah, mas se eu provar que não é, lembra. A gente vai assumir que é e vai fazer as continhas e chegar numa contradição, em algo impossível de acontecer. É que a gente já fez isso antes, né? Então, a gente não precisa refazer aqui de novo. E aí, da mesma forma, como a gente não consegue dizer, né? Como f de n, a gente já aprovou, f de n não é o de raiz de n, também não vai ter como ser θ. Porque precisa ser o para poder, para começo de conversa. Se ela já não é o, não vai ter como ser θ. Então, ela também não vai ser θ de raiz de n, né? Tá, e aqui a intuição para a notação θ é que a função vai ser θ de algo que tem a mesma taxa de crescimento dela. Então, 5tn mais 3t, qual é a taxa de crescimento disso? O que importa aqui para essa função quando o n cresce muito? O n, tá? Então, ela é θ de n, tá? Não tem como ela ser θ de outra coisa. Então, vamos lá.